Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina História da Educação Brasileira, neste primeiro período do curso de licenciatura em Letras. Sou graduada em História, especializada em História do Brasil, com mestrado e doutoramento em Educação. Sou professora do IFES Campos Vitória e atuo na formação de professores nos cursos de licenciatura de Química, de Letras Portuguesas, de Informática em Educação, na Modalidade à Distância e na Pós-Graduação em Proeja. Nesses cursos, trabalho com as disciplinas pedagógicas que subsidiam a formação inicial e continuada do profissional docente. Essa disciplina tem como objetivo discutir sobre a educação no nosso país. Para tanto, traçamos um roteiro de trabalho que vai refletir sobre a importância da história da educação. Posteriormente, vamos resgatar alguns marcos da nossa história educacional, desde os primórdios da colonização até os dias de hoje, com ênfase na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. E, finalmente, iremos discutir sobre as ideias pedagógicas que perpassam as práticas docentes no contexto escolar. Outra atividade proposta é a produção de um relato de experiência, estratégia pedagógica na qual você vai refletir sobre a ação docente. Buscamos organizar o matéu impresso com as referências bem atualizadas e que possam auxiliar você nesse percurso. Para um bom aproveitamento das nossas discussões, será necessário ter sempre em mente o lema principal de um curso à distância. Sua disciplina nos estudos. A flexibilidade para seus estudos é outra característica importante nessa modalidade. Mas temos que frisar que, independente do seu planejamento de horário, o mesmo tem que se tornar um hábito, uma constante na sua rotina diária. Somente assim você dará conta das atividades e fará um bom curso. O acesso constante ao ambiente para a realização das leituras e das atividades propostas e recorrer aos fóruns de dúvida e às tutorias presencial e à distância são ações essenciais para um bom desempenho no curso. O objetivo de todos nós que fazemos parte da equipe da EAD do curso de licenciatura em português é um só. Formar um professor com domínios dos conhecimentos técnicos e políticos necessários ao seu desempenho profissional e um professor comprometido com a ética e com a profissão docente. Sucesso nessa caminhada! Música 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 Música